Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábola de Fé. Que bom que você clicou aqui no vídeo, pois Deus tem algo a falar ao seu coração. Que você possa escutar com atenção, que essa palavra seja viva e possa produzir frutos aí na sua vida, na sua família. Deus abençoe e quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu comentário. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos 14 a 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. E mudança todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. E este conteúdo foi bom, te agradou, te fez bem. Te fez refletir e pensar ainda mais em Deus, no amor dEle por você. Então curta o vídeo, deixe o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!